A meia-noite a população cantou os parabéns para a cidade num ritmo diferente. Fogos de artifício iluminaram o céu. E para a festa ficar completa, a cantora Elba Ramalho subiu ao palco e fez o público cantar e dançar ao som dos clássicos do forró. É um prazer enorme estar aqui, aniversário da cidade. Eu tenho um show, outro show, eu tenho várias versões de shows. E eu canto normalmente nas outras cidades, nas outras festas grandes, abertas, as músicas alegres, os forróis. Vamos ver, na hora vai acontecer aí uma coisa bem boa, tenho certeza. Nem o clima prima atrapalhou a população de comemorar os 165 anos de Poço Alegre, uma festa para todas as cidades. Estou adorando. Está muito bonita a comemoração de Poço Alegre, a Elba está de parabéns. A cidade de Poço Alegre está de parabéns também com essa festa linda. Estou achando ótima, tudo muito, muito animado. Elba Ramalho é bombando. Elba Ramalho fazendo um show maravilhoso aqui em Poço Alegre. Para o prefeito, a comemoração é um presente merecido. Estamos muito felizes, um show lindíssimo com que a Elba Ramalho está nos presenteando. Cantamos o parabéns para Poço Alegre, todo mundo junto. Muito foguete, muita alegria para comemorar não só o dia de Poço Alegre, mas para comemorar todas as vitórias que nós temos tido. Então, esse show coroa, um show de família, um show de alegria, um show de exuberância de cultura. É isso que nós queremos. Segundo o secretário de Cultura, os eventos são uma estratégia de promover entretenimento e inclusão. Para trazer a população para cada dia a mais estar presenciando esses eventos. E isso é uma forma de levar um pouco mais da nossa cultura. A cultura do interior, a cultura da música eletrônica, enfim, tudo o que nós temos de bom na cidade para a população de Poço Alegre. Uma festa de aniversário que atraiu a vizinhança. A gente veio de Alfenas e estamos aqui esperando mais um pessoal amigo nosso. Então, são 165 anos, não é? Cidade jovem. Está começando apenas a viver sucesso aí. Que Deus abençoe, cubra vocês aí de realizações, de alegrias. E eu espero vê-los sempre, breve, aqui.